Tem 24, processo 48.500, 401, 2012, 5, recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Alagoas em face do AI-2 de 2010, da Arsal, que aplicou a penalidade mútua em decorrência de não conformidades constatadas em soares contra a exceção. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chufino. Em 14 de outubro de 2009, a Arsal realizou a ação fiscalizadora na CEAL para verificar o cumprimento à legislação em relação aos indicadores de continuidade individuais, DICFIC e DEMIC, para os anos 2006, 2007 e 2008. A fiscalização resultou na emissão de relatório de fiscalização e do termo de notificação 05-2009. Em 6 de janeiro de 2010, a CEAL se manifestou sob o termo de notificação. Em 19 de novembro de 2010, a coordenadora de energia da Arsal lavou o alto de inflação 02-2010, estabelecendo a penalidade de multa no valor de R$ 1.181.000. Em 3 de dezembro de 2010, a Constitucionária recorreu do AI, alegando em síntese decadência da pretensão punitiva do Estado, nulidade do AI por falta de motivação, inexistência de sanções anteriores, nulidade do AI por ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e utilização apenas da parcela B como base de cálculo para a aplicação da multa. Em 23 de março de 2011, a coordenadora de energia da Arsal, no exercício de reconstrução, decidiu por acatar parcialmente a manifestação da CEAL, convertendo as multas aplicadas em razão das não conformidades N1, N2, N3 e N4 em advertência e cancelando a não conformidade N7. Assim, a multa foi alterada para R$ 574.000. Em 25 de maio de 2011, a diretora e colegiado da Arsal manteve a penalidade aplicada pela coordenadora de energia da Arsal. Em 6 de junho, a CEAL interpôs recursos administrativos em face da decisão. Em 20 de dezembro, a diretoria da Arsal manteve a penalidade aplicada e remeteu o processo a ANEL. E em 30 de janeiro de 2012, o processo foi distribuído a este relator. Em 5 de março, solicitei para a receta Procuradoria Geral, com vistas à melhor instrução do processo quanto aos pontos agüidos pela CEAL. Em 8 de março, a PGE solicitou manifestação técnica da SFE, quanto alegado pela recorrente. Em 22 de agosto, a SFE se manifestou, recomendando que fosse conhecido e provido parcialmente o recurso de depósito pela CEAL. E em 26 de outubro de 2012, a PGE emitiu o parecer, concluindo no mesmo sentido da SFE, por razões distintas. É o relatório. Procuradoria. Por meio do parecer 552-2012, a Procuradoria, no mesmo sentido da SFE, opinou pelo conhecimento parcial e provimento do recurso para cancelar as não conformidades N1, N2, N3 e N4, manter o cancelamento da não conformidade N7 e manter a penalidade de multa decorrente da não conformidade N8, no valor de R$ 574 mil. Não conheço do recurso por quanto presente os requisitos formais. Por oportuno, reforço a orientação da PGE de que os processos administrativos da agência conveniadas, a intimação do interessado para a ciência da decisão ou efetivação da diligência, deve ser obrigatoriamente pessoal e não por mera publicação no Diário Oficial da União. Das preliminares. Afasto a preliminar a guida de 1. Inexistência de pressupostos para aplicação da multa, decadência do poder de constituir infração, nulidade do alto de infração. Primeiro, porque a compensação por serviço ineficiente não se confunde com sanção administrativa. Segundo, porque não há que se falar em decadência do direito de fiscalizar quando a norma que rege a matéria não estabelece prazo decadencial. Por fim, não vislumbo nulidade no AI por ausência de fundamentação, considerando que a aplicação da penalidade seguiu adequadamente o sistema estabelecido pela resolução 63. Em relação ao mérito, a ação de fiscalização da ARSAL constatou as não conformidades apresentadas na tabela seguir. Aí tem cada uma delas, a N1, que é o valor da compensação mensal apresentado pela ARSAL de VEGE, calculado pela CEAL. A 2, o valor da compensação trimestral calculado pela ARSAL de VEGE, do cálculo também da CEAL. A 3, a CEAL não realizou a compensação referente à transgressão dos indicadores individuais, trimestrais e anuais do ano 2006, sendo citado no relatório o 3º e 4º trimestres de 2006 e anual de 2006. A 4, a compensação a menor aos consumidores pela transgressão dos indicadores individuais, trimestrais, anuais, nos anos de 2006, 2007 e 2008. A 7, a fiscalização de campo constatou que algumas unidades consumidoras não estavam conectadas ao transformador informado pela CEAL. E a 8, a concessionária não vem cumprindo o prazo estipulado para ressarcimento das transgressões de indicadores de qualidade dos anos de 2006, 2007 e 2008. As não conformidades 1, 2, 3 e 4 resultaram inicialmente em multa no valor de R$ 540 mil, quando a análise do recurso interposto pela ARSAL, a ARSAL converteu a multa em advertência, com base no disposto no artigo 8º da resolução 63. A análise da CFE concluiu que as referidas em não conformidade não atendiam ao critério de baixo potencial ofensivo. Ou seja, essa conversão foi indevida porque as não conformidades não estavam, no entendimento da CFE, caracterizadas como de pequeno ou baixo potencial ofensivo. Razão pela qual não poderiam ter sua penalidade convertida em advertência. Entretanto, considerando a inexistência de evidências suficientes sobre as irregularidades apuradas, sugere seu cancelamento. A PGE, alegando tratar-se de questão de natureza técnica, de fato, isso mesmo acompanha a recomendação de cancelamento das não conformidades, e, por consequente, das penalidades aplicadas. Por todo o exposto, forçoso é concluir pelo cancelamento das não conformidades 1, 2, 3 e 4, considerando a inadequada caracterização das infrações. A não conformidade N7 foi cancelada pela própria ARSAL. É incontroverso nos autos, mesmo que por razão diversa, o acerto da conclusão de cancelamento. Assim, a colho é medida por suas próprias razões. Quanto à não conformidade N8, observo que a concessionária não nega o descumprimento da obrigação de ressarcimento aos consumidores em prazo hábil, nos casos de descumprimento dos índices, para se excusar de sua responsabilidade, alega a culpa de outrem, no caso da Eletronorte, que seria responsável pelo sistema informatizado utilizado pela empresa. Por certo, tal argumento não pode prosperar, pois falhas operacionais não elidem a responsabilidade da concessionária, tampouco autorizam sua transferência a terceiros. Por derradeiro, não vejo presente os requisitos exigadores da conversão da penalidade de multa e advertência, especialmente no que diz respeito ao baixo potencial ofensivo da conduta. Do mesmo modo, não acato o pedido de cálculo da multa sob parcela B da tarifa, considerando o entendimento já consolidado nessa diretoria, em sentido contrário. Ajustando-se à base de incidência do percentual de multa, culminado a fim de que seja obtido com base nos 12 meses anterior à elevatura da autoinflação, nos termos do artigo 14 da resolução 63, e mantendo as 12 meses anteriormente fixada de 0,00085%, fixo o valor da multa em R$ 587.824. Passo ao dispositivo. Então, do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Alagoas, SEAL, em face do Autoinflação nº 2, 2010, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades contatadas em sua área de concessão para, um, cancelar as não conformidades N1, N2, N3 e N4, manter o cancelamento da não conformidade N7 e manter a penalidade de multa decorrente da não conformidade N8 no valor de R$ 587.824,93, a ser paga em conformidade com a legislação vigente. É o voto. E aí, discussão? Esses N1 e N2 eu cancelaria só pela descrição. Falou que o cálculo da empresa foi diferente da agência, mas qual que está certo? Para ver se não está de acordo com as regras aí. Mas, de certa forma, ela foi cancelada também por isso, porque está divergente, mas não restou caracterizado que o cálculo correto era da agência. E essa é a M7 também, o fato de ter algum consumidor não ligado a um transformador. Ok, votação? Voto com o relator. Voto com o relator. Então, ele decidiu por conhecer da parcial provamento da coisa administrativa imposta pela CELF, a sua satisfação de 2010, elaborada pela Agência Reguladora, do Estado de Alagoas, que é por comprimida de multa em decorrência de não conformidade constatada em sua área de concessão, e que, com o resumo dos cancelamentos das não conformidades, resulta, então, uma multa foi reduzida para R$ 527.824,93. centavos.